Olá, amigos! Estou aqui novamente para dar aquela receita bem caseira para vocês. Eu adoro verde, adoro a natureza. E a natureza tem vida. E ela precisa ser cuidada com todo carinho. Como se cuida de uma pessoa? Olha, eu vou mostrar aqui só para vocês essa palmeirinha. Está vendo a situação que ela está de fungos, ó? Olha aqui, essa parte branca, ó. Gente, olha, você passa a unha aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, ó. Isso tudo é fungos, está acabando com ela. Isso deve acontecer também na sua casa com as suas plantas. E nós vamos dar uma receitinha para combater esse tipo de fungos. Que é muito fácil e bem caseiro. O que você vai usar aí, ó? Um bom punhado de pimenta. Aqui estou usando dedo de moça, mas qualquer pimenta, desde que não seja, em conserva. Tem que ser natural. Coloca no liquidificador. Uma cebola grande picada. Uma colher de bicarbonato. Pode ser assim, um pouquinho só. Ó, meia colher de sopa de bicarbonato, assim, ó. Ó, vai aqui. Vou colocar aqui uma colher de sopa de óleo de cozinha, qualquer óleo que você tiver. Para quê? Para que nosso produto consiga fixar mais para combater esses fungos. Então, tem, é importante. Uma colherinha só. E aqui eu estou vindo com um frasco de vinagre. Pode ser qualquer vinagre. Eu estou usando aqui o vinagre de maçã porque é o vinagre que eu tinha aqui. Tá? Um litro. Um litro não. É 500 ml, hein? O vinagre. Tá? Então, um frasco de vinagre. Que é 500 ml. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó, como está fervendo, ó. E eu vou bater isso aqui. Bem isso aqui, ó. Bate bem batido aí na sua casa, tá? Ó, precisa de coar porque senão ele vai entupir. Depois nós vamos colocar aqui, ó. Se não coa, ele vai entupir. Deixa eu tirar isso aqui daqui, da frente. Para que vocês vejam melhor, ó. Então, um belo tempero isso aqui também, né, gente? Temperar uma carne aí, não é? Não é tudo de bom? Pois é. E pode usar sim. Bem? Tem essa indicação. Né? Combate fungos. E ainda vira um tempero maravilhoso, ó. Isso não estraga. Você pode colocar num vidro com tampa e guardar. Nossa, o cheirinho disso aqui é uma delícia, gente. Ai, dá vontade de comer. Entendeu? Mas é muito gostoso mesmo o cheirinho. Mas aqui para combater os fungos, vou te contar, viu? É maravilhoso. Vou pôr aqui. Olha, eu já coloquei... Vou tirar daqui, ó. Eu já coloquei aqui uma quantidade, tá? Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui você encontra em qualquer mercado. Hoje tem. Isso aqui é tão antigo, né, gente? Antigamente, aliás, eu lembro lá na casa dos meus pais, dos meus avós. A gente só usava isso aqui para dedetizar a casa. Ó, então você vai fazer isso, ó. 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 Bate bem mesmo nas folhas. Onde tiver. Você vai ensopar bem mesmo, ó. Tá vendo, ó. Gente, é praticamente na hora. Ó. Essa coisa branca que fica, ó. Você faz isso. Duas vezes por semana. Até você sentir que combateu totalmente aqueles fungos. Olha aqui como é que tá aqui, ó. A danadinha agora vai pra frente, viu? Porque isso mata. Isso acaba com elas. Ó, tem que rodear bem mesmo, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui tem bastante, ó. Joguei de lá pra cá. Agora tô jogando aqui pra lá, ó. Ó. Aqui também tá cheio, ó. Tá saindo uma folhinha nova e já tá branquinha. É fungos. Isso acaba realmente. Isso, gente, é maravilhoso. Resolve mesmo. E você gasta quase nada. É um produto que não é tóxico. Não faz mal, né? Até se você tem uma horta na sua casa. Dá muito isso também em couve, né? E às vezes a pessoa fala, Nossa, como é que eu vou bater veneno na couve? Realmente não pode. E depois comer. Isso aqui você pode bater? Você bate de manhã sempre com sol fresco. Não bate com sol quente. Porque se você fizer isso, você pode matar a sua plantinha aí. Tá? Bate de manhã bem cedo ou a tardezinha. No dia seguinte você pode esguinchar a água, lavar bem mesmo. Fazer esse procedimento duas vezes por semana. Você acaba com os fungos e gastando muito pouco e muito mais saudável. A natureza agradece. Se tem alguma dúvida, que entra em contato com a gente, de qualquer lugar do Brasil, liga 011-2950-2304. 011-2950-2304. Se quiser mandar uma mensagem, manda para 011-99162-9753. Eu queria convidar você para conhecer meu canal no YouTube. E se inscreva lá. Dica para os amigos. Tem várias indicações lá de tratamentos naturais, para beleza, para saúde, para tudo. Tenho certeza que você vai gostar. Canal André Rezende com S. Um abraço a todos e até a próxima dica. Tchau. Tchau.